Meninas gosta de luxo, nós gosta de ostentar Nós gosta de ousadia, elas gosta de gastar Putaria na favela, o bonde vai financiar Putaria na favela, o bonde vai financiar Tipo shake no bagulho, quero ver Novinha, vem com o bó do Catarina, que nós te financia Financio, levo elas, todas pro combate Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Financio, levo elas, todas pro combate Financio, levo elas, todas pro combate Red Bull e a marula pra durar a sacanagem Red Bull e a marula pra durar a sacanagem Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Meninas gosta de luxo, nós gosta de ostentar Nós gosta de ousadia, elas gosta de gastar Putaria na favela, o bonde vai financiar Putaria na favela, o bonde vai financiar Tipo shake no bagulho, quero ver Novinha, vem com o bó do Catarina Que nós te financia Financio, levo elas, todas pro combate Financio, levo elas, todas pro combate Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Financio, levo elas, todas pro combate Red Bull e a marula pra durar a sacanagem Red Bull e a marula pra durar a sacanagem Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Bate o bumbum no meu colo e começa a sucessar Tá pesadão, deixando os bicos com medo É dele mesmo é do Murilo, as vezes fedor Tu tá ligado, meu parceiro não se mude O moleque é o teu, é ele, pica do YouTube